Vamos lá. Isso, isso, parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar levar Isso, que atrapalha nossos planos Derrubou um muro e invadiu nosso quintal Isso, passam-se os anos Sempre foi assim e será sempre igual Isso, isso, parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Olha o que vai fazer Não vá dizer Isso, isso, isso Lindo! Show!